Não chora que eu choro junto Te acalmo e mudo Te assunto Que tal falarmos do tempo Esquecer o que dói por dentro Mas se a previsão for ruim E o céu se fechar para mim A tristeza vai me afogar Não chora que eu choro junto Te acalmo e mudo de assunto Que tal falarmos do tempo Esquecer o que dói por dentro Não chora que eu choro também Me abraça e desfaz o que não faz bem Eu sei esse choro tem razão É nascente que vem e lava o coração Não posso te ver chorar Sou afluente do seu olhar Deixa a correnteza E desfaz o que não faz bem 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 Não, não chora que eu choro também Não, não chora que eu choro também Me abraça e desfaz o que não faz bem Eu sei esse choro tem razão Eu sei esse choro tem razão É nascente que vem e lava o coração Não, não chora que eu choro também Me abraça e desfaz o que não faz bem Eu sei esse choro tem razão É nascente que vem e lava o coração Não, não chora que eu choro também Me abraça e desfaz o que não faz bem Eu sei esse choro tem razão Eu sei esse choro tem razão É nascente que vem e lava o coração Não, não chora que eu choro também Me abraça e desfaz o que não faz bem Me abraça e desfaz o que não faz bem Eu sei esse choro tem razão É nascente que vem e lava o coração Eu sei esse choro tem razão 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 Eu sei esse choro tem razão